Mg2, oferecimento Rezato, conheça independência residenciais e grupo Candelária, carinho e respeito sempre. Olá, muito boa noite pra você, hoje você acompanha comigo as notícias do dia e entre os destaques, termina neste fim de semana a festa das rosas e flores de Barbacena, além de atrações culturais, a festa é uma oportunidade de negócios pro empreendedorismo local. Mudança na vistoria veicular, agora o serviço será feito por empresas terceirizadas. A ideia é facilitar a vida dos motoristas que vão poder fazer a vistoria mais próximo às residências. E ainda depois de um período de queda, cerimônias de casamento estão aumentando, mas o perfil de festas menores e ao ar livre tem sido a preferência de muitos noivos. E na hora de fazer uma compra, você prefere facilidade da internet ou a boa e velha loja física? Depois de um boom nas vendas online, lojistas têm observado uma volta da procura pela compra presencial. A gente fala disso e muito mais agora no MG2. termina neste fim de semana a festa das rosas e flores em Barbacena. O evento que começa para divulgar, começou para divulgar as rosas como principal produto da cidade, hoje oferece produtos variados do empreendedorismo local e gera oportunidade de negócios. mensagens. Música Música A CIDADE NO BRASIL